Bem, bom dia, tarde, noite, pessoal, mais um vídeo aqui no canal A Tarde da Vida, eu sou o Kai, DJ hoje é um FD, FD de domingo, né, um animezinho básico de domingo, um OVAzinho básico de novo. E, bem, antes de falar do OVA em si, eu tenho que falar uma coisa aqui meio complicada, pra mim pelo menos, acabando os meus OVAs curtos no computador, eu tenho que achar uns OVAs novos, eu comecei a ficar com pouco conteúdo. Também, depois de tanto tempo fazendo, não baixando quase nada, faz sentido, eu não baixo muito, o anime faz bastante tempo. E os fãs subversos foram morrendo, o ecossistema foi definhando, e a novidade não tá surgindo na internet, eu não tô caçando novidade também. Tem coisa importante, legal, antiga, das mais diversas, mas eu não tô procurando e não tem ninguém disponibilizando, assim, na minha cara, né. É perigoso eu começar a ficar sem conteúdo pros FDs de domingo. O filme tem bastante ainda, os longos, né, os curtos nem tanto. Porque eu dou a preferência pros curtos por causa da correria, né. Esse aqui é exatamente por causa disso, tô fechando o bimestre. E aí eu falei, ah, vou fazer um filme curto, porque eu tô sem tempo pra ver filme longo, na verdade até acho que dá tempo pra ver um filme longo, mas acabar não ver um filme curto mesmo. Aí tem meia horinha essa SOVA, né. Essa SOVA é o tal do Omoi no Kakerá. Grava na tela pra vocês verem junto comigo aqui. Omoi no Kakerá é um OVAzinho singelo de 25 minutos, 24 minutos, 24 minutos. Ele é original, visto do Gaina, né. Lançado recentemente, não é muito antigo não. Ele é 2016, né, comparado com... Bom, enfim, é presente, né, recente, recente, mas não é tão antigo. Então, 2016, tem quase oito anos mais ou menos de OVA. É um especial de TV, é uma coisa bem pontual, uma coisa que não tem nem... É tudo original, né, não tem nenhum mangá base, nenhuma obra base. Esse é o nosso diretor do anime, a gente pode até ver também esse aqui, que é dois diretores que tomaram conta. E tem os outros personagens aqui secundários importantes também. Ah, dirigir o Evangelion, cara. Algumas coisas, Hard Capture, Pokémon, alguns episódios. Então, o cara não é qualquer um, não, tá? Eu, particularmente, achei esse OVAzinho aqui bastante interessante. Esse aqui, praticamente, dirigiu só o Omae no Kakerá mesmo. E os outros são mais relevantes. Animes mais relevantes ainda. Esse especial de TV de 24 minutos trabalha com essa protagonista, a Hina. A Hina é uma menina de 13 anos, né, entrando agora no fim do ensino fundamental, que mora numa cidade costeira e ela tem por hobby ou, talvez, prática esportiva, patina. Ela patinou no gelo. É, tá aqui os esquemas lá. A prefeitura de Miyagi. Ela mora em Miyagi. Uma cidade litoral. É, eu não sei se isso aqui foi feito devido ao tsunami no Japão, entre outras coisas, como homenagem. Porque o anime, ele também se passa nesse local devastado por uma catástrofe. Não sabemos qual, não é contada qual, mas acho que pra um japonês de senso comum, ele saberia, né? Principalmente por causa da logística ali, da litoral, entre outras coisas. Sabemos que tsunami, essas coisas acontecem no Japão e devastam cidades litorâneas, é bem triste. Mas esse pode ser um anime de homenagem ou de, sei lá, resiliência, né, do povo japonês. A Hina é filha de um pescador e a mãe dela é falecida, mas não fala como a mãe dela morreu, né? A mãe dela é essa aqui, a Satou, né? A Satou Mother sem nome, infelizmente, mas ela é a mãe da Hina, né? E a mãe dela era jovem, né? Ela tá ali no templo... Sabe aquele templo shintoísta budista que fica na casa dos japoneses com incenso e a plaquinha? Não, ela morreu. E o pai dela é esse aqui, que também não tem nome. O pai dela é como pescador, né, e tal. Eles vivem numa casa meio que gambiarra, porque provavelmente a casa original deles foi destruída. A casa que eles vivem é como um galpão, assim, improvisado. Né? Num lugar ali. E ela vai pra escola, né? Pra escola e tal, tem as amigas da escola e as amigas de patinação dela também. E o plot desse anime é bem singelo, na verdade. Ela vai patinar e ela tá meio dispersa, né? Ela tá meio confusa, né? Sobre se esforça ou não se esforça. E tá meio abalada, né? Perda da mãe e tal. Não deve ser muito tempo que tenha perdido a mãe. É recente e tal. E ela tem uma amiga. E é uma amiga que é chamada de Mitiro. A Mitiro, por sua vez, ela é uma amiga também de uns 3 anos, porque ela não tava no ensino fundamental com ela. No ensino primário, né? No ensino primário, tinha uma escolha de ensino primário lá, onde eles enterraram cápsulas do tempo. Pegaram os alunos. É bem interessante ser legal. Essa pegada de você pegar uma cápsula do tempo, pegar os alunos do primário, por mensagem, carta, brinquedo, enterrar. E depois de 20, 30 anos, desenterrar e distribuir pra galera. Eu acho ótimo esse negócio. Acho que uma coisa devia ser feita aqui no Brasil também. É bem interessante. De todo modo, essa escola que elas frequentaram, que era uma escola primária, foi destruída. Pelo terremoto ou pela tsunami, não sei. E elas estão reformando a cidade inteira. A cidade inteira tá em obras. A cidade inteira tá sendo reconstruída do zero. É aqui do zero. O pai da Mitiro, que é pescador também, ele tá desempregado. Ele perdeu o barco, acho. Não tá conseguindo trabalhar direito. Eles têm que procurar outro emprego. Ele acha outro emprego em outra cidade e ele vai se mudar com a Mitiro. Aí, nesse momento onde a Mitiro e a Hina vão se separar, a Mitiro vai se mudar e a Hina vai ficar na cidade com o pai. Tem a Shiaki, a Kyoko e a Hina são amigas de patinação dela. São mais secundárias. E a técnica dela também é secundária. Quase não tem destaque. Esse aqui é o Kimura, que é o pai da Mitiro. Ele é o pescador que ia estar aposentando, entre aspas. Mudando de emprego, na verdade. Mudando de emprego. Aí o ponto é, já que ela vai ter que ir embora e a escola também primária desenterrou uma cápsula do tempo, que era pra ser desenterrada daqui 20 anos, mas foi desenterrada bem antes, porque eles estão reconstruindo a escola. Elas chamam os alunos pra pegar de volta os seus pertences, né? Os pertences da cápsula do tempo. E a cápsula do tempo teve água, né? Entrou água nela e algumas coisas degradaram. E a Hina, ela tem uma carta e um laço. Um laço verde que ela pega na cápsula do tempo. Ela nem lembra que laço era esse. Mas até um laço verde ali. E a carta não dá pra ler porque tá toda molhada, né? Aparentemente ela não conseguiu ler. Mas o ponto é, esse anime aqui, ele mostra essa tristeza, né? De uma cidade destruída. A separação de amigos, a separação de pessoas que moram na mesma cidade. O despedido do pai da Hina... Da Hina, não. O pai da Mishiro. É muito bonita a despedida dele. Que os colegas de profissão dele é bem piegas, é bem tosco. Mas é engraçado, é bonito. É a despedida do cara que vai ter que sair da cidade e tal. Se com a filha e tal. Porque não tem como sobreviver ali nem nada. Por causa da crise que teve a cidade, né? E por sua vez, a Hina tá num processo meio de confusão. Com a patinação, com a vida. Mas se sobrevivendo. Se mantendo resiliente até certo ponto, sabe? Aí o ponto da história... Minha gata vai derrubar o negócio no chão agora. O ponto da história é que... Tipo... Esse laço. Esse laço é o passado com a mãe. E ela não lembra. A mãe deu pra ela quando ela ia patinar, quando ela era criancinha. De uns 4... 3, 4 anos. 5 anos no máximo. Faz um certo tempo. Pouco tempo, na verdade. Mas pro pai dela, que fazia só 7 anos, né? Pra ela, fazia 7 anos era muito tempo, né? Mas pro pai dela é muito tempo. Muito pouco tempo. Pra ela é muito tempo. Calma. Pra ela é muito tempo. Porque ela é criança. Ela só viveu 13 anos. 7 anos pra uma criança há bastante tempo. O pai dela é pouco. E esse laço aí foi o laço que a mãe dela amarrou no cabelo dela. Pra dar força pra ela. Energizar ela, entre aspas. Dar uma moral ali. Pra ela ir patinar. Quando ela era criança. E agora ela tá sem a mãe. Né? Porque a mãe morreu, né? E agora ela reencontra o laço que tava na cápsula do tempo. Que ela tinha guardado. Pra reencontrar em 20 anos depois. E ela até esqueceu que o laço era que a mãe dela tinha dado. O pai dela, ele pede pra uma empresa especialista em... Ah, como é que é a palavra? Restauração. Restaurar fotos da família. Porque as fotos da família foram atingidas, obviamente, pela tragédia. E ele tinha as memórias meio que perdidas, né? E assim, pra restaurar as fotos. E as fotos vêm numa encomenda. E a Rina abre as fotos. E vê as fotos da mãe, né? Do pai, da família em si. E ela lembra do laço. Né? Do laço de cabelo dela. E a história é essa. A história é bem isso aí. Mostra ela indo patinar. Quedas, dificuldades. Entre outras coisas. Ela superando a dificuldade. Continuando patinando. Sobrevivendo. Amadurecendo. Vivendo. Mesmo com a perda da amiga. Que tem que... A Michiro tem que sair da cidade, né? É uma amiga muito importante. Apesar de não ser mais da mesma série que ela, né? Porque tá em outra escola. Vai pra outro lugar. Mas é um anime bastante... Começo meio e fim, né? Bem fechadinho. Bem redondinho. Né? Com uma história pontual de tragédia. Uma história bem feita. Bem animado. É... Realmente uma coisa bem interessante de se ver. Pra pensar sobre o assunto, né? É um drama leve. É um drama bem leve, né? E eu faço review desse drama bem leve. Porque é um drama bom, né? Porque tá numa HD. Né, gata? Tá numa HD. É um drama legal. E além disso é um drama legal. Ele é um drama memorável, né? Você pode ver aqui se você for ver, ó. A produção tem a ver com os esforços e a construção da Tsunami e tal. Já falei. É um projeto de homenagem mesmo. Eu nem tinha lido isso aqui. Porque eu sou um varro. Mas é um projeto de homenagem. Tem vários animes desse tipo de estilo, né? E fazem de fato uma homenagem pros mortos. Pra cidades perdidas. É uma catástrofe gigantesca que teve em 2011, né? Na usina de Fukushima, né? De usina nuclear. E é todo o litoral do Japão, né? E é uma coisa recorrente no Japão essas tragédias. E essa homenagem que eles fazem é muito bonita, né? E é um anime pro próprio povo japonês, né? É uma coisa de lamber as feridas. Ou rememorar as feridas, né? Lamber as feridas é meio que eu escuto falar, né? Mas rememorar as feridas. Entender a tragédia. E lidar com a realidade, né? Então esse anime aqui... Gainax, é Gainax que fez? Não sei se fala Gainax. Faltou um X aqui. Gainax. Estúdio Gainax. Pode ser Gainax mesmo. A Gainax faliu, né? O estúdio Gainax. Não, não sei se é o estúdio Gainax. Gainax, não sei. É o Gainax mesmo, não é a Gainax, não. É, ela não é muito parecida com o Gainax. Mas não tem o X, então não é a Gainax. Mas enfim. Então eu fiz esse reviewzinho aqui básico, também singelo. Sobre um anime bem singelo. É uma história bonitinha. Eu recomendo pra vocês, quem puder ver, veja. Indicando que o Fonsub era o Old Age. O Old Age tem esse anime. Deve estar lá no... No... Como é que é o nome? No... No... No site deles, né? Deve estar lá pra eu baixar. Desculpa, eu tô viajando um pouco. É, todo mundo é isso, tá, pessoal? Reviewzinho mais curto. Mais pontual. Do anime também, bastante pontual. Uma história singela. Da Hina e da Mitiro. E do pai dela. Do pai da Mitiro. E da mãe dela que é falecida. Da catástrofe da Tsunami. Tá aqui. É como é circunstancial. Você meio que tem que inferir que a mãe dela morreu por causa dessa catástrofe, tá? Não sei qual motivo. Não sei qual circunstancia mais foi... A circunstancia macro foi essa catástrofe, né? É mais ou menos isso. E minha gata vai derrubar outra gata, vai derrubar outra coisa. As gatas adoram derrubar coisa. No modo é isso, pessoas. Grato pela presença aí. Desculpa por qualquer coisa aí. Eu vou tentar ver um filme mais longo da próxima vez. É... Eu tô pegando muito filme curto, né? Não tá acabando o meu filme curto. Nem sei quantos tem, mas... Eu tenho poucos. Muito poucos. São muito vários, às vezes. Enfim. É... Na verdade, eu baixei uma penca de filme curto. E tá em um lugar ali que eu não lembro o nome. Eu vou procurar aqui no HD. Tinha um in-har meu ali que tinha um monte de filme curto. Vou fuçar. Enfim, é só um filme curto de verdade. De uns 12 minutos, eu acho. É... Eu... Eu tenho essa mania. É... Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pela presença. Desculpa por qualquer coisa. Vejo esse anime que é bonitinho. É um anime passatempo, mas é legalzinho. É caloroso, tá? Certo sentido, né? Eu acho caloroso. Eu acho meio triste, mas caloroso também. E anime singelo, né? Não tem nenhuma... Nenhuma grande... Mensagem, não sei... Uma homenagem pela tragédia, né? Uma rememoração, mas... Não é nada lendário, né? Mas é bom ver, tá? Então é isso, galera. Obrigado mesmo e até a próxima. Falows! E aí E aí